A Mercedes abriu a temporada de Fórmula 1 no pódio, mas contra todas as apostas foi Valtteri Bottas que subiu ao primeiro lugar, deixando para Lewis Hamilton a vice-liderança, depois de ter partido na pole position. Max Westerpan garantiu à Honda a terceira posição na corrida. Com mais de 20 segundos de vantagem, Bottas não deu qualquer hipótese aos restantes e parte do grande prémio Melbourne na liderança. O finlandês da Mercedes não ganhava uma corrida desde 2017. A segunda prova de Fórmula 1 decorre no final do mês, com o grande prémio do Bahrein.